Sei que ele conhece, tem o que eu sinto, Senhor Desceiro te levar, com toda a vida Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Vamos tentar, Rebeca Desejo de estar com Deus É o que eu tenho Desejo de descer Só querer é o que eu tenho Sei que por mais que eu faça as obras Que ele mandou e lhe dei glória e honra Que vida é louco Pelo rito que ele me fez Então vou cantar Cantar com a alma Fazer o que está em minhas mãos Pois sei que ele conhece bem o que eu sinto, Senhor Desejo de louco Desejo de louco Toda a vida Então vou cantar Cantar com a alma Fazer o que está em minhas mãos Pois sei que ele conhece bem o que eu sinto, Senhor Desejo de louco Toda a vida Amém Senhor